MÚSICA 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 O dimentica a noite que a bebê, dimentica tudo as mãos sobre, porque o que você realmente quer, você quer, você quer, por isso que você quer. E esta noite a vida se mudou, mudou e acenduam ao melhor que você. É a noite que prende a mão ao seu coração segredo que bate só tanto no nome. É a noite que prende a mão ao seu coração segredo, E a noite que prende a mão ao seu coração segredo,